Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre os veículos terrestres não tripulados, um conceito já bem antigo, mas que com o avanço recente da tecnologia, vem ganhando cada vez mais espaço nos principais exércitos do mundo. O canal só existe e cresce graças a sua curtida e visualização, por isso se você gostar desse vídeo, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. Na segunda guerra mundial, a maior preocupação dos alemães era com as infindáveis colunas blindadas soviéticas. Para cada blindado pesado construído pelos alemães, os soviéticos construíam mais de 15, e essa tremenda vantagem numérica tinha um grande impacto no campo de batalha. Com tantos carros de combate, era difícil para os alemães se aproximarem para nocauteá-los. Foi então que em 1942 surgiu o Goliath, o primeiro veículo terrestre não tripulado 100% operacional da história. Era um veículo com lagartas bastante compacto, pesando pouco mais de 350 quilos e com pouco mais de meio metro de altura, o que lhe permitia esgueirar-se de forma quase imperceptível. Transportava mais de 50 quilos de explosivos, que se detonados mesmo por debaixo dos blindados inimigos, era capaz de destruí-los ou no mínimo, de imobilizá-los no campo de batalha, transformando-os em alvos fáceis. Eram guiados por meio de um controle remoto ligado por um fio com um quilômetro e meio de comprimento, o que permitia que fosse operado a uma distância segura do alvo. Apesar de mais de 7.500 terem sido produzidos, não alcançou um grande sucesso no campo de batalha, devido principalmente à fragilidade do cabo que o controlava remotamente e da sua fraca blindagem. Motivo pelo qual o conceito de veículo terrestre não tripulado foi quase completamente esquecido na segunda metade do século XX. Mas no século XXI, com o avanço da tecnologia e das comunicações a alta velocidade por rádio e satélite, envolvendo a transmissão de dados, de imagens e de som de alta definição, esse conceito renasceu e começou a ganhar força. Os países que lideram as pesquisas nessa área são os Estados Unidos, a Rússia e a China. Mas outras nações como Israel, a Alemanha, a França e o Reino Unido, também estão realizando muitas experiências com veículos desse tipo. Nessa área, predominam os chamados veículos de operação remota, controlados por meio de um link de rádio ou de fibra ótica. Em veículos assim, o que conta são os sensores, com destaque para câmeras diurnas e noturnas de altíssima definição, de preferência, capazes de cobrir todo o entorno do veículo, oferecendo uma completa imersão sensorial, reforçada por microfones muito sensíveis. Com o equipamento certo, é quase como se o soldado estivesse realmente no campo de batalha, observando e ouvindo tudo à sua volta, com a vantagem de não estar em perigo de ser morto, ferido ou capturado pelo inimigo. Nessa fase inicial de desenvolvimento tecnológico, estão sendo criados veículos para missões de reconhecimento e vigilância, como o Gladiator dos Fuzileiros Navais, desenhado para ser desembarcado em costas ocupadas pelo inimigo, entrando pelo território à procura das posições do adversário. Outro veículo desse tipo é o Talon, muito pequeno e compacto, capaz de receber uma ampla combinação de armas, desde fuzis, metralhadoras pesadas e lança-granadas de 40 milímetros. Pode transmitir imagens em alta definição a mais de mil metros de distância, podendo permanecer em operação ininterrupta por várias horas seguidas. Há também protótipos de veículos mais pesados, como o Berserk, da Bielorrússia, recém-anunciado. Um veículo que também pode receber uma ampla gama de armas, como metralhadoras rotativas de calibre 7.62, transmitindo imagens de alta definição a até 1 quilômetro de distância, perfeito para o patrulhamento de bases e acampamentos militares em território hostil. Outro veículo que merece destaque é o Guardian israelense, capaz de operar em modo autônomo e teleoperado. No modo autônomo, pode percorrer um caminho pré-determinado, desviando-se de obstáculos e alertando sobre movimentações estranhas e não previstas. O modelo operado por Israel não vem armado, sendo empregado em missões de vigilância fronteiriça, mas nada impede que uma evolução futura venha armada. O Ratnik russo é um veículo sobre lagartas que pode vir equipado com metralhadoras pesadas e lança-granadas de 30 milímetros, havendo relatos de que chegou mesmo a ser empregado na Síria em modo 100% autônomo, mas não há confirmação oficial. Existe uma ampla variedade de modelos e protótipos em desenvolvimento nesse momento, o que demonstra muito bem o nível de interesse das principais potências nesse tipo de tecnologia, o que nos permite supor que no futuro, esses veículos serão cada vez mais comuns no campo de batalha. Se você procura aquele presente legal ou se é um grande entusiasta do mundo militar, encontrará na loja do canal produtos muito interessantes, camisetas, pôsteres, bonés, canecas e também miniaturas incríveis. Aproveite as promoções e de quebra, você ainda estará apoiando diretamente o projeto do hoje no mundo militar. Aproveite as promoções e de quebra, você ainda estará apoiando diretamente o projeto do hoje no mundo militar. Aproveite as promoções e de quebra, você ainda estará apoiando diretamente o projeto do hoje no mundo militar. Aproveite as promoções e de quebra, você ainda estará apoiando diretamente o projeto do hoje no mundo militar.